Bom dia pessoal, então tá, hoje vamos falar de guerra fria, né, Estados Unidos, na América Latina, Brasil hoje. Lembrando que essa aula estava prevista junto com o Chile e eu resolvi separar, né, porque senão ia ficar extremamente pesada, densa e longa, então a gente fez dessa maneira. Um adendo só, coincidentemente eu estava vindo hoje escutando um podcast sobre a unidade popular do Chile, que a gente tratou na aula passada. Então, não acabei ainda de escutar, foi agora, realmente, nem tinha visto que tinha esse episódio, é um podcast que é a Hora Americana, pra quem tiver interesse. É realizado por algumas universidades ali, alguns professores de algumas universidades, Unicamp, Estadual de Londrina, bem bacana, tá. Aparentemente, não acabei ainda, né, de ver, mas estou achando bem interessante, então fica a dica, é, com referência à aula passada. Então tá, sobre a aula de hoje, é, vou tentar ser, assim, bastante objetiva, como eu fui com a aula do Chile, porque tem muita coisa pra gente tratar, né, E algumas dessas questões, até, eu não vou me aprofundar no período mais contemporâneo, eu vou, realmente, tentar focar na Guerra Fria, tá, nesse espaço temporal. Isso porque, no, nas aulas seguintes, mais pro fim ali, das últimas aulas que a gente vai ter, a gente vai tratar de USAID, a gente vai tratar de NED, A gente vai tratar de instituições mais contemporâneas, né, que vem ocupando um papel, assim, de atuação dos Estados Unidos no Brasil. Então, eu vou, é, por isso que eu vou focar aqui em Guerra Fria, especificamente, e deixar essa parte mais contemporânea pra essas aulas que a gente vai ver em seguida, tá. Acho que a próxima, se eu não me engano, é Guerra as Drogas, anos 90, né, Plano Colômbia, e depois começa o período mais contemporâneo, século XXI, E o tratamento dessas instituições daí, tá. Então tá, começamos, claro, com uma citação maravilhosa. Aqui temos uma conversa entre o, então, presidente Lyndon Johnson, com o Thomas Mann, que foi uma figura muito importante, tá, aqui no Brasil, e pro golpe de 64. O Thomas Mann, que era diplomata, ele foi ser subsecretário de Estado, uma espécie de secretário de Estado assistente, E ele trabalhava, é, muito, muito próximo, realmente, ao Lyndon Johnson. Ele chefiava o setor ali de América Latina, dentro do Departamento de Estado. Então, ele vai ser o porta-voz, né, pro Lyndon Johnson, dentro do Departamento de Estado, no âmbito da América Latina. E essa conversa, é uma conversa que foi gravada imediatamente depois do golpe, né, de 64, onde o Thomas Mann, muito sincero, diz, Eu espero que você esteja tão feliz quanto eu sobre o Brasil, né, e ele diz, eu estou. Foi uma boa semana para o hemisfério. Então, tá, alguns atores aí, algumas peças que foram muito importantes nesse momento, E tentando contextualizar um pouco esse apanhado ali, esse contexto histórico para vocês, tá, daquele momento. A gente tem, de início, né, início do governo João Goulart, a gente tem a presidência do Kennedy, tá. O Kennedy, num primeiro momento, ele não se coloca de maneira hostil ao Jango. Ele, bom, tampouco assim, de maneira extremamente favorável, óbvio que não, mas assim, não se coloca contra, tá. Até porque tá focado em questões ali, de ordem mais prática e mais perto dos interesses estadunidenses naquele momento, como era Cuba, tá. Então, não há um atrito, né, com o Goulart num primeiro momento. Isso muda com a crise dos mísseis. Por quê? Porque com a crise dos mísseis, o Kennedy pede apoio, né, a alguns países e, entre eles, o Brasil. Dada a situação estratégica do Brasil, a posição estratégica do Brasil, né, o Brasil representando, assim, um espaço geográfico na América Latina extremamente grande, né, importante, populacional também e político também naquele momento. Então, veja, pro Kennedy ia ser muito importante ter um governante brasileiro, ainda mais o Jango, que vinha, né, de uma tradição trabalhista, assim, dentro, né, de uma tradição trabalhista na política, é... ter o apoio do Jango, tá, com os Estados Unidos e, portanto, atuando, né, de maneira mais efetiva com relação a Cuba, tá. Então, ele pede o apoio do Brasil pra que se... pra que se formasse uma espécie de coalizão ali pra... a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba e pra solução desse problema cubano com a crise dos mísseis. O Jango não aceita proposta, diz, não, não vou, enfim, não vou me meter nisso. E, a partir daí, a relação começa a ficar mais tensa. E o Kennedy, então, de alguém que, bom, tava aceitando, né, aquele governo, assim, não era simpático, obviamente, mas, assim, também não era hostil, agora começa a ter um posicionamento um pouco mais hostil, tá. E quando ele é assassinado, o Kennedy é assassinado e o Lyndon Johnson assume, bom, daí a coisa realmente, o grau de hostilidade vai aumentar exponencialmente, tá. Uma das primeiras coisas que o Johnson faz é substituir esse subsecretário, né, de Estado, e substitui justamente pelo Thomas Mann, que vai ser uma figura importantíssima ali, a tal ponto de a gente ter hoje uma caracterização, né, daquela política externa a partir do Thomas Mann, chamada doutrina Mann, tá, que a gente já vai falar disso. Além do Thomas Mann, né, além da presidência do Johnson, nesse momento, né, a gente tá falando do golpe de 64 nesse contexto histórico. A gente vai ter uma outra figura importantíssima, que imagino que a maioria conheça, que foi o Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e teve um papel fundamental, assim, importantíssimo, no período imediatamente anterior ao golpe, e durante, né, ali, 1964. Ele foi embaixador no Brasil, então, justamente nesse período de 1961 a 1966, ele era um professor em Harvard, que tinha conhecimento sobre a América Latina, sobre o Brasil, enfim, e ele é escolhido, então, pra vir, pelo Kennedy, pra vir ao Brasil e representar os Estados Unidos aqui. Além do Lincoln Gordon, além do Thomas Mann, a gente vai ter uma terceira figura aqui, que é o coronel Vernon Walters, que também foi importantíssimo. Ele foi um adido militar na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, tá, então, ele é aquela figura militar que tá dentro da Embaixada, que existe até hoje, que tá dentro da Embaixada, tá, dos Estados Unidos no Brasil. Ele foi, logo após o golpe, tá, alguns anos depois, ele foi convidado a ser, a trabalhar na CIA e foi vice-diretor da CIA na década de 70, tá. Inclusive, ele tem um livro, né, sobre políticas silenciosas, enfim, muito interessante. A gente vai ter, nesse mesmo contexto, então, e é aqui que a gente vai focar hoje, nessa aula, tá, alguns programas que foram implementados, alguns implementados pelo governo dos Estados Unidos, efetivamente, né, programas formais, assim, pelo governo, no caso da Aliança pro Progresso, a Alpro, a AID, né, que hoje é USAID, também, e alguns programas e algumas instituições, tá, locais, mas que recebiam recursos do exterior, como é o caso do IPES e do IBADE, que a gente vai tratar hoje aqui também. E, por fim, depois de preparar todo esse terreno, com esses programas, com financiamentos, é, chega-se ao ponto de uma operação militar ser destacada, né, pro Brasil, que não chega a ser efetivada porque não há necessidade. Porque o João Goulart vai renunciar, né, bom, ele, primeiro ele sai, né, vai pra, 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 pro Rio Grande do Sul, e, estando no Rio Grande do Sul, é declarada vaga a presidência da República, né, e, e, dali ele vai, então, pro exílio. Mas, tem essa operação militar, que fica aqui na nossa costa, né, alguns dias, é, para o caso do Jango não ceder, é, eles estavam lá preparados. Então, tá, vamos falar sobre isso. Começamos, então, tentando entender, né, a importância que foi a presidência do Lyndon Johnson para o golpe, tá? Porque, até então, se tinha um plano de contingência, que a gente vai falar ali, que foi iniciado com o governo Kennedy, tá? Um pouco antes dele ser assassinado, mas esse plano não previa, né, um destacamento militar, como foi a Operação Brother Sun. E, assim, a própria, é, é, importância, né, do Brasil, dentro do jogo estratégico dos Estados Unidos, ganha um papel de destaque com o Lyndon Johnson e com esse ator importantíssimo que foi o Mann. Então, o que é a doutrina Mann? De acordo com o Gerson Moura, né, ele vai dizer que, em termos pragmáticos, essa doutrina preconizava apoiar o crescimento econômico e ficar neutro quanto à reforma social. Proteger os 9 bilhões de dólares investidos na América Latina. Então, proteger esses empresários, essas empresas, esses recursos, e evitar a intervenção nos assuntos internos dos países. Isso quer dizer, tá, não é assim, não vamos atuar lá. Quer dizer assim, ó, a gente não vai fazer juízo de valor, digamos assim, se esse governo é ditatorial, é autoritário, é militar ou não. Então, a gente vai manter as nossas relações, tá, mesmo com governos militares, ditatoriais, enfim. O objetivo é preservar esses interesses econômicos estadunidenses, ponto. É isso. Por isso, né, evitar preferência por regimes democráticos ou ditatoriais. E opor-se ativamente ao comunismo, claro, né. Muito cedo se pode verificar essa virada na ênfase da política exterior, com Thomas Mann. Aqui eu coloquei também uma caracterização do Carlos Fico, onde ele diz, A principal acusação contra Johnson, em relação à América Latina, dirigia-se ao que ficou conhecido precisamente como a doutrina Mann. Segundo a qual, os Estados Unidos deixariam de questionar a natureza dos regimes, que estavam recebendo sua assistência militar e econômica, desde que se mantivessem anticomunistas, mesmo que fossem autoritários ou ditatoriais. Né, tudo bem. Logo depois, vocês vão, lembram que a gente já tratou sobre isso? Logo depois, no fim da década de 70, a gente vai ter a doutrina Kirkpatrick, que é uma continuação da doutrina Mann. Porque ela vai dizer, olha só, não só a gente não vai priorizar governos supostamente democráticos em detrimento dos militares ou ditatoriais, como assim, alguns militares e ditatoriais ainda são melhores. São mais estáveis, são mais ordeiros, enfim. Mas, contextualizado, então, esse momento, né, quem é que estava lá no Departamento de Estado, a função dele para o Lyndon Johnson, isso é importantíssimo, porque a partir do Thomas Mann que o Lyndon Johnson vai ter uma perspectiva do que é a América Latina, do que é o Brasil e como atuar. No âmbito interno, a gente precisa lembrar, né, porque acho que isso já está dado, né, o vínculo dos militares brasileiros com os Estados Unidos, tá? Então, assim, a gente está falando, né, de um corpo ali que, desde a Segunda Guerra Mundial, se vinculava com os Estados Unidos, não só estrategicamente, não só em termos materiais, então, assim, no uso de armamentos, no uso de técnicas, no uso de treinamentos, mas também na própria doutrina ideológica, né, que vai ser a doutrina de segurança nacional, que era uma aliada aos interesses dos Estados Unidos, né. Então, isso é importante a gente ter em mente, né, que esse corpo militar estava intimamente ligado a uma ideia de mundo estadunidense, tá, a uma doutrina estadunidense. Portanto, aqui não havia sequer a necessidade de doutriná-los no momento imediatamente anterior ao golpe. Doutriná-los contra o comunismo e a favor dos Estados Unidos, que bom, isso já havia sido feito. Em 1900, eu coloquei aqui uma citação do Schultz, onde ele diz, e foi traduzida por mim, tá, esqueci de colocar ali, mas em 1947, a Marinha dos Estados Unidos informou ao Congresso que a Marinha do Brasil havia adotado, tanto quanto possível, o currículo da Academia Naval dos Estados Unidos. Em 1969, o Pentágono afirmou que o programa de assistência militar dos Estados Unidos teve impacto em todos os aspectos das Forças Armadas brasileiras. E a influência dos Estados Unidos foi predominante no treinamento e desenvolvimento de todos os ramos das Forças Armadas. Então, o Brasil reorganizou suas Forças Armadas a partir de diretrizes estadunidenses. O orçamento, o planejamento, a contabilidade, o estoque de materiais e logística refletem a influência dos Estados Unidos. O treinamento dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, nas escolas de treinamento, nos Estados Unidos e na zona do canal, que a gente já viu quando a gente tratou do Panamá, para mais de 5.600 oficiais brasileiros e praças, até o ano fiscal de 1968, elevou a competência profissional e as capacidades técnicas a um nível mais alto, além de expor a esses alunos as ideias e doutrinas americanas. Lembrando que quando a gente falou sobre a zona do canal, mas a gente vai tratar um pouco mais na aula, onde a gente vai tratar escolas militares especificamente, mas esses alunos que vão, eles voltam ocupando lugares de destaque, hierarquicamente superiores. Então, eles têm um papel na liderança do âmbito militar. Para vocês terem uma ideia, em 1950, 1960, nesse período, o Brasil foi o maior beneficiário de assistência militar dos Estados Unidos na América Latina. No governo Goulart, especificamente, variou entre 17 e 44 milhões de dólares ao ano. E esse programa de assistência militar, segundo o Lincoln Gordon, segundo esse embaixador estadunidense que estava no Brasil no golpe de 64, foi um veículo importante para estabelecer relações estreitas com o pessoal das forças armadas e um fator extremamente importante para influenciar os militares a se tornarem pró-Estados Unidos. Já eram, agora vamos, com esse programa de assistência militar, vamos torná-los ainda mais. Então, a gente vai ter os militares com um vínculo estadunidense muito forte e a gente vai ter uma classe empresarial, por óbvio, também, com um vínculo estadunidense forte, até por uma questão de classe mesmo, que vai financiar o que a gente vai chamar aqui de ações pedagógicas, ações educativas, entre aspas. Preparando o terreno, então, na sociedade civil para o golpe de 64, para o golpe militar empresarial de 64. Bom, lembrando, né, a gente tem a presidência do Jani Quadros, o Goulart era vice, e, alguns meses após a posse, o Jango resolve renunciar. Até hoje se discute o porquê da renúncia, né, assim, o ponto mais, eu acho, consensual é de que ele queria poderes legislativos, né, ele queria poder tomar decisões, assim, com mais facilidade e de maneira mais independizada, assim, do legislativo. O fato é que ele renuncia achando que ele seria clamado pelo povo para ficar e tal e tal, que, então, ele teria maiores poderes, não é o caso. Só que ele renunciou num momento muito específico, que é quando o Jango está indo para a China. Então, o vice dele está indo para a China. Num momento de Guerra Fria, a China comunista, e lá está o vice na China. A questão agora era, quando o Jango voltar, ele vai ser o presidente? Constitucionalmente, sim, né? Mas, se deu um jeitinho para que não, né? Ele retorna ao Brasil com a condição, ele entra no Brasil com a condição de que ele seria presidente, mas em um regime parlamentarista. Então, os poderes dele seriam diluídos, compartilhados, inclusive, com o primeiro-ministro desse regime parlamentarista, que era o Tancredo Neves. Essa foi a condição para ele entrar. Tanto é que ele tomou ciência disso quando ele estava no Uruguai. Ele vem da China para no Uruguai e ali dizem, ó, pode entrar? Pode. Só que, assim, o regime é parlamentarista agora. Esse foi o acerto, tá? Então, tá. Vai ser feito um plebiscito em 63, com a população brasileira. Se a gente mantinha o parlamentarismo, se voltava para o presidencialismo e uma maioria esmagadora, votou pelo presidencialismo. Então, assim, foram obrigados a, bom, então, tá. Vamos manter ele como presidente agora nesse regime presidencialista. Em 63, tá? Em 64, já tem o golpe. Então, assim, pouco tempo, né, dele enquanto presidente de um regime presidencialista. Em janeiro de 64, ele vai trazer a lei da remessa de lucros, tá? Que vai deixar empresários estadunidenses bastante preocupados e tensos, tá? Com seus investimentos no Brasil, com suas operações no Brasil, enfim. Logo depois, em março de 64, né, e aí começa, né, alguns eventos específicos, assim, muito importantes, né, o Comício Nacional Central do Brasil e tudo mais. Mas ali ele vai defender a nacionalização, a distribuição de produtos petrolíferos, de refinarias, a expropriação de latifúndios próximos a estradas, né, a estradas federais. E, assim, não era qualquer latifúndio, era, né, latifúndios improdutivos e próximos. Então, existia um limite ali, né, com relação às estradas federais. E, no Rio Grande do Sul, o Brizola, que era cunhado dele, né, o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul nesse momento, e tinha uma postura bastante progressista, né, anti-imperialista, muito forte. Ele vai expropriar algumas empresas estadunidenses, tá, uma delas, ITT, que era a empresa de telégrafos e telefone, que, segundo o Brizola, não estava fazendo um bom trabalho, tá, estava oferecendo produtos e, enfim, extremamente obsoletos já, não usados, técnicas e produtos que já não eram mais usados, assim, há 50 anos, em alguns outros países, e que estava, apesar de não oferecer produtos de boa qualidade, cobrava muito caro, né, então, assim, o lucro dessa empresa era bastante alto, sem um retorno para a sociedade, na perspectiva do Brizola. Então, ele vai expropriar, tá, a ITT, o presidente da ITT, ele envia um telegrama urgente para o Kennedy, um dia depois da expropriação, tá, dizendo, olha só o que está acontecendo aqui no Brasil, uma expropriação da ITT, isso aqui lembra o quê? Lembra Cuba, olha o perigo. E, realmente, assim, fazia pouco tempo, né, que Cuba tinha se tornado um país socialista, enfim, os Estados Unidos estavam com esse receio de uma nova Cuba, agora de uma Cuba continental, então, ele joga essa carta, né, olha só, olha o que está acontecendo aqui, e, segundo ele, nesse telegrama, tá, esse proprietário da ITT, ele vai dizer, é, na tomada irresponsável de nossas propriedades norte-americanas, tá, e pede, nesse telegrama, que o Kennedy tomasse um interesse pessoal, imediato, na situação. O Jango, depois, vai tentar colocar panos quentes, tá, vai tentar dizer, não, a gente, né, a gente paga um pouco mais e tal, rola, assim, uma, uma cisão, uma tensão ali com o Brizola, porque o Brizola, não, chega, eles já tiraram, né, tudo que podiam da gente, não deram retorno, mas o Jango tenta amenizar a situação, digamos assim. O Jango vai aos Estados Unidos, é, logo depois, seria, tinha sido pensado do próprio Kennedy vir ao Brasil, isso não se concretiza, mas o Jango vai para os Estados Unidos, é, e aqui eu coloquei algumas citações, a primeira, uma da Parker, da Phyllis Parker, que tem esse livro aqui, que eu já vou falar dele para vocês, onde ela diz, os funcionários do Departamento de Estado norte-americano consideravam Goulart, não como um esquerdista ideológico, mas como um consumado oportunista, que, após tomar posse, assumiram o disfarce de um político moderado, que procurava imprimir uma reforma construtiva a seu país. Segundo, o Departamento de Estado, tá, e aqui, essa citação é, desse mesmo livro da Parker, segundo o Departamento de Estado, seja qual for o motivo, para o desejo óbvio do Goulart, de ser convidado para vir aos Estados Unidos, ele é presidente da nação mais importante da América Latina, uma nação que compreende um terço da população e superfície da região, e, portanto, dada a relevância de nosso êxito no Brasil, para todo o programa da Alpro, da Aliança para o Progresso, é de nosso interesse tentar convencer Goulart, que a cooperação conosco, é melhor a seu interesse, e ao do Brasil. É melhor ficar com a gente do que contra nós, tá? Em todo caso, é de nosso interesse que, como chefe do governo, de uma futura potência mundial, no caso o Brasil, estamos esperando ainda, ele compreenda claramente as diretrizes de nossa política na América Latina, em outras partes, e o que pretendemos realizar. Então, assim, ó, vamos ser sinceros aqui, ó, é de interesse de vocês estarem do nosso lado. E a gente quer isso, nesse encontro, tá? Que o Lincoln Gordon está presente também, né? Óbvio, está lá, junto com o Goulart, junto com o Kennedy, o Lincoln Gordon vai propor ao Kennedy que atue de modo mais incisivo dentro dos sindicatos brasileiros, tá? Mas, ó, os sindicatos brasileiros estão tendo muita força, estão se mobilizando muito, vamos ter que levar a liberdade de democracia para eles. E ele vai sugerir que a FL e o CIO, a Federação Americana do Trabalho e o Congresso de Organizações Industriais, que é essa entidade, que tem uma espécie, eles se colocam como sindicalistas, mas uns sindicalistas pró-mercado, né? Que vão defender uma negociação com o empresário, com o empregador, e que essa entidade, então, atue de maneira mais incisiva nos sindicatos brasileiros, tá? Já tinha sido criado, alguns anos antes, tá? Lá na década de 40, um programa desse tipo, que era com adidos trabalhistas dentro das embaixadas, tá? Mas agora, o Lincoln Gordon propunha um programa especificamente para os sindicatos, né? A ser organizado por essa entidade estadunidense. O Kennedy aprova a realização desses programas, né? Desse programa sindical para a América Latina, e o objetivo era afastar os grupos chamados nacional-reformistas, ou seja, comunistas, IPT-bistas, do movimento sindical, e implantar um novo sistema de relações capital-trabalho, baseado, claro, no modelo dos Estados Unidos, tá? Sobre isso, eu recomendo muito o livro da Larissa Correia, que eu já falei para vocês, disseram que voltei americanizado, de 2017. É nesse momento ali também, né? Em 1961, que é criado o Instituto Americano para o Sindicalismo Livre, e que buscava, segundo a Larissa Correia, espalhar sementes do sindicalismo livre e democrático, segundo eles, né? Dentro, então, dos sindicatos. Bom, então temos essa tentativa de atuar onde estão fazendo barulho, que é nos sindicatos. O Robert Kennedy, ele vem ao Brasil, né? O John Kennedy não vem, mas envia o Robert Kennedy ao Brasil. e em Brasília, com o Jango, eles, junto com o Lincoln Gordon, vão colocar para o Jango uma preocupação dos Estados Unidos com relação a uma suposta infiltração comunista, em todos os aspectos, inclusive na política. vão falar, daí o Jango diz assim, tá, mas que tem infiltração, bom, tá, mas assim, sejam um pouco mais específicos. Infiltração de quem, onde, sabe? Me digam os nomes. E eles, então, vão dizer, não, olha só, tem infiltração na Petrobras, nos Correios, no teu gabinete. E o Jango fica numa situação assim, não, só um pouquinho, peraí, eu sou presidente aqui. Vêm eles, lá de fora, me dizer que tem infiltração aqui dentro e se sente coagido. Primeiro se sente assim, ensinado, né, o que é típico nesse tipo de situação, né, então venham aqui e nos ensinam, né, olha só, vou te ensinar, vou te dizer o que tu não viu ainda, tá, que tem infiltração. Comunista. E se sente coagido, no sentido assim, ó, a gente tá vendo o que tá tendo aí, a gente não tá gostando. É, e aqui eu coloquei uma citação da Parker, onde ela diz que a visita do Robert Kennedy parece ter sido recebida como um ultimato informal, amigável, assim, né. Goulart posteriormente relatou ao embaixador Roberto Campos que foi como se lhe tivessem dito que ele não tinha capacidade pra julgar os homens que o cercavam, né, é isso assim. Então vem alguém de fora dizer o que que tem no teu governo, o que que tem na Petrobras, porque você não consegue perceber. E, além disso, tô te avisando, né, de amigo pra amigo, tô aqui te avisando só que tem infiltração comunista. o mês de março, o mês de março, é aquele mês, mês de março 64, aquele mês tenebroso, assim, né, porque a gente vai ter uma série de manifestações, tá, o Jango vai fazer um comício na central do Brasil, é, extremamente forte, assim, né, e num lugar estratégico, que era na frente do exército. Lá está ele, na frente do exército, falando pra uma multidão de pessoas ali, tá, sobre reformas sociais, sobre reforma agrária, sobre questões diversas de justiça social, tá, e pautas que são consideradas tradicionalmente como pautas de esquerda, pautas comunistas, enfim, e lá está ele falando sobre isso na frente do exército. Pra aquela multidão que algumas pessoas vão lembrar como, ah, uma multidão usando bandeiras vermelhas e tal, tinha uma foice e um martelo lá que eu vi. Então, assim, é, falando sobre, né, as reformas defendidas por ele, reforma agrária, emancipação econômica, progresso do Brasil, alfabetização, justiça social, ou seja, né, o beabá de um governo preocupado, efetivamente, com questões sociais. Só que aquilo foi tomado como uma afronta pros militares, né, é uma afronta. Nesse momento, a gente vai ter a organização de uma mobilização, tá, que foi extremamente exitosa pra eles, né, desse ponto de vista, porque mobilizou uma quantidade muito grande de pessoas, que foi a marcha da família com Deus pela liberdade. Tivemos uma réplica recentemente, mas aquela ali foi uma marcha, primeiro, que contava com o apoio, assim, extremamente articulado de mulheres. A gente já vai falar da Camde, de mulheres. Então, lá estão as mulheres, lá, vocês podem ver na foto, o Brasil não será uma nova Cuba, 1964. e pela quantidade de pessoas ali envolvidas, né, a articulação que já tinha sido feita na sociedade civil, que a gente vai ver agora em alguns desses institutos, em algumas dessas ações, foi uma espécie, assim, de manifestação, entre aspas, popular, que dava respaldo, agora, pra uma resposta mais incisiva dos militares, do tipo, a gente tem apoio popular, pronto, né. 31 de março, então, a gente tem o golpe. Ali, é, uma outra foto, do Memorial da Democracia, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, mosquito. Aqui, o que saiu no jornal, convidam-se as mulheres de São Paulo, de todos os credos e de todas as nacionalidades, para participarem da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que terá início às 16 horas do dia 19 de março, saindo da Praça da Sé, enfim, para a Praça da Sé. Então, tá, temos o golpe, temos os 21 anos de governo militar, e de início, o que se vinculava, inclusive, em veículos de imprensa, né, em editoriais, era assim, o povo pediu, e as forças armadas responderam, né, e foram lá para nos libertar de uma possível ditadura comunista. então, eles estão ali para resguardar a democracia, para preservar a democracia. Aos poucos, isso, obviamente, né, foi não se sustentando, por óbvio, né, mas, num primeiro momento, não se tinha, assim, um trabalho articulado que evidenciasse como que o golpe, apesar de ter sido, né, realizado por brasileiros, tá, mas que contou com apoio de instituições e do governo dos Estados Unidos. Não se tinha esse olhar, tá, é, isso vai ser trazido com esse livro da Phyllis Parker, tá, por quê? Porque ela estava estudando numa universidade, uma universidade do Texas, e ela começa a se interessar por isso, e ela resolve pedir, através do Freedom of Information Act, o FOIA, a liberação de alguns documentos do Lyndon Johnson e do Kennedy, tá, ela vai até as bibliotecas do Lyndon Johnson e do Kennedy, né, lá, cada presidente tem uma biblioteca com os seus documentos, o que aconteceu no seu governo, enfim, alguns desses documentos são sigilosos e você pode pedir a abertura desses documentos, tá, mesmo que seja concedido, às vezes, parte deles ainda são mantidas em sigilo, com as tarjas pretas lá, mas outra parte às vezes é liberada e ela conseguiu que algumas partes dos documentos que ela pediu fossem liberadas e ela então é a primeira a ter acesso a esses documentos e ela vai fazer um trabalho de pesquisa, tá, apresentado lá na Universidade do Texas e depois vai ser lançado esse livro. Isso ela faz em 1974, 10 anos, então, tá, depois do golpe. Até então, o que que se tinha? Se tinha, assim, conversa de corredor, assim, sabe, ah, olha só, eu vi que tinha muito estadunidense aqui antes do golpe, ah, nossa, no Nordeste estava cheio de Peace Corps, ah, pois é, eu soube que o deputado tal ganhou dinheiro de uma instituição que recebia dinheiro dos Estados Unidos, eram conversas, assim, né, não se tinha efetivamente um trabalho, um estudo sobre o papel dos Estados Unidos no golpe de 64. E ela, ao ter esses documentos, consegue sistematizar isso, né, num primeiro, é um primeiro olhar sobre o papel dos Estados Unidos no golpe de 64, tá, então, até que o livro dela é, em inglês, é Brasil e a intervenção silenciosa, tá, aqui no Brasil vai ser 1964, o papel dos Estados Unidos no golpe de Estado de 31 de março. Por quê? Porque até então, todo esse terreno que foi construído, foi, e que teve apoio e recursos estadunidenses, foi algo bastante subterrâneo, né, assim, silencioso. o que nos remete muito a importância de se estudar para além de manobras militares, né, enfim, questões estratégicas materiais que a gente consegue ver, então, ah, o programa de assistência militar, ótimo, né, extremamente importante e eficiente para os seus objetivos. mas, assim, a gente precisa dar conta também de como que, para além da coerção, toda essa tentativa de criar um consenso ali, né, para usar mesmo uma abordagem gramsciana na sociedade. A sociedade precisa estar persuadida. e como esses institutos fizeram esse papel e como essas ações, esses programas tiveram esse papel de persuadir, né, montar o terreno. Bom, coloquei aqui para vocês, ela vai pegar, então, esses documentos nessas duas bibliotecas, do Johnson, do Kennedy, e ela vai fazer entrevistas com aqueles três atores principais, assim, né, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, naquele momento, que eu falei para vocês lá no início, que foi o Gordon, ela faz a entrevista com ele, o Vernon Walters, o Coronel Vernon Walters, ela faz a entrevista com ele, e com o Thomas Mann. então, assim, ela está lá, graduada, universitária, graduada na Universidade de Texas, na sua pesquisa lá para mestrado, ela tem a chance de entrevistar eles e utiliza bastante dessas entrevistas nesse livro, tá, que é bem conciso, é extremamente objetivo, né, numa linguagem bem estadunidense, assim, né, cheia de, sem muito, sem, sem ampliar muito, né. Então, falei para vocês que antes da operação militar, né, que a gente vai ter ciência dela depois, com a operação, que foi a operação Brother Sun, se tinha essa necessidade, então, de persuadir a sociedade, tá, de preparar o terreno, né, digamos assim. E aqui eu trago o relatório da CIA de 2 de julho de 1963, que reitera aquela ideia do Departamento do Estado, de que, ah, o Goulart é um oportunista, enfim, é que eles vão dizer, o Goulart é essencialmente oportunista, cujas inclinações e associações são populistas e esquerdistas. Seu poder político depende grandemente do movimento trabalhista, óbvio, por óbvio, né, e ele está sujeito a altas pressões de esquerdistas extremos e ultranacionalistas. A profunda instabilidade política e econômica do país e as fortes posições que vêm sendo conquistadas pelos comunistas, esquerdistas extremos e ultranacionalistas, nossa, rótulo, 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 tenderão a empurrar o país em direção às saídas mais radicais nas políticas interna e externa. E isso poderia levar finalmente ao estabelecimento de um regime esquerdista extremo com caráter fortemente anti-Estados Unidos. Ó o medo daí, né? Antes que existissem outras nacionalistas e comunistas extremistas... Defina, né? Ops, defina, o que você quer dizer com isso? Mas assim, então, esse é o relatório da CIA, né, de 1963, atentando, olha só o que esse governo está virando. É Cuba, gente, é uma nova Cuba, vamos ter que trabalhar aqui, vamos ter que parar antes que esses comunistas ultranacionalistas, ultra-esquerdistas, enfim, ocupem mais espaços, tá? Porque, vejam, eles já estão ocupando no sindicato da Petrobras, de acordo com o Robert Kennedy e o Lincoln Gordon, que foram lá avisar o Jango. Já estão ocupando espaços em instituições e empresas nacionais, tá? Então, a Petrobras são os Correios em âmbitos da política. Então, é o teu gabinete, é ministro, é assessor. E o Brasil não era um país insignificante para os Estados Unidos, né? É um país extremamente importante. Então, assim, a preocupação deles deriva disso também, né? para onde vai o Brasil vai o restante da América Latina. Então, assim, o nosso cuidado aqui vem por conta disso também. É feito esse plano de contingência, tá? Inicialmente pelo Kennedy, né? De oposição ao Jango, então, lembrando que o Kennedy vai ter uma postura diferenciada quando o Jango se nega atuar de maneira mais assertiva contra a Cuba. Mas o Kennedy não, naquele momento, ainda não tinha uma perspectiva ou um plano, assim, né? Organizado para a deposição do Jango, tá? Ele quer ajudar, auxiliar, apoiar a oposição ao Jango, tá? Apesar de que, bom, isso se configura ao fim e ao cabo, né? Como uma desestabilização do governo. Mas então, então ele vai formular esse plano que era um plano de ajuda, de financiamento, de apoio a governos estaduais oposicionistas ao governo federal, oposicionistas ao Jango, como Magalhães Pinto em Minas Gerais, como Carlos Lacerda na Guanabara. E apoio, ajuda, né? Através de programas específicos para isso, para a cúpula das forças armadas, tá? Ali, eles já traziam alguns nomes, tá? De uma espécie de junta militar, entre elas, o nome do Castelo Branco. Mas, como eu disse para vocês, não se previa a operação militar nesse momento, tá? Nessa época, teriam sido gastos cerca de, por baixo, né? 5 milhões de dólares para candidatos oposicionistas do Jango. Isso porque o Gordon, o Lincoln Gordon, assumiu os 5 milhões, tá? Então, por isso que eu digo, por baixo. Porque, assim, eles assumiram os 5 milhões. Então, você imagina, segundo o Philip Adi, que eu já falei para vocês do livro dele, né? Inside the Company, ele era um ex-agente da CIA. segundo ele, na realidade, foram 20 milhões de dólares, tá? Também, assim, um valor que minimamente sabe, tá? Daí, a gente vai ter como que esse dinheiro é canalizado. Esse dinheiro é canalizado através de programas, tá? Um desses programas foi a USAID, na época, AID. Depois, eles colocam US na frente, que é para deixar bem claro que é um programa dos Estados Unidos, tá? Inclusive, está escrito, assim, né? Não no logo aqui, mas nos... Tudo que é relatório, né? Que eles têm, assim, é do povo americano, tá? Então, assim, esse recurso, né? Esse programa é do povo americano. Então, hoje em dia, a gente vai tratar da USAID nas aulas seguintes, né? Mas, hoje em dia, se você vai ver, a USAID está extremamente preocupada com a Amazônia, né? Então, assim, está liberando recursos para algumas ações na Amazônia. E eles comentam nesse sentido. Esses recursos são do povo americano para cuidar, enfim, da Amazônia. É um presente do povo americano. bom, a USAID na década de 60 vai atuar nesse programa de segurança pública, tá? Por quê? Porque queria melhorar o poder de impacto das forças policiais brasileiras, segundo a própria Parker, tá? O que que é esse melhorar as forças de segurança pública? fornecimento de cerca de 31 mil granadas, cacetetes, coraças, coletes de aço, tá? Treinamentos, né? De como agir em multidões, como perseguir, enfim, recursos de 25 milhões de dólares, entre, né? 25 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, que foi, no caso, no ano do golpe, foi destinado 50 milhões de dólares, então, o dobro do que vinha sendo destinado antes. Segundo a Phyllis Parker, a evidência sugere que, no Brasil, as questões políticas percebidas pelos Estados Unidos como ameaçadoras de sua própria segurança nacional estruturam, ou estruturaram, decisões que foram justificadas em termos de desenvolvimento. Bem, bem objetiva. Em 1962, então, assim, no momento imediatamente anterior, né, ao golpe, quando já estava sendo costurada ali a volta do Jango como presidente num regime presidencialista, a gente vai ter um aumento, assim, bastante grande e sem muita explicação de estadunidenses no Brasil, inclusive com vistos especiais, tá? Vejam, a média anterior era de mil, assim, máximo dois mil, estadunidenses que chegavam ao Brasil. Em 1962, foram quase cinco mil estadunidenses que chegaram ao Brasil com esse visto, que era um visto especial, tá? Número quatro vezes superior à média anterior. e que iam para o Nordeste. Eram pastores evangélicos, comerciantes, estudantes, pesquisadores e membros do Peace Corps. Por que o Nordeste? Por que o Nordeste? O que que tinha lá no Nordeste? As ligas camponesas. e a gente tinha em Pernambuco o governo do Miguel Arraes. E a preocupação era com o Nordeste, porque efetivamente o Nordeste com as ligas camponesas, assim, que era tinha uma estrutura bastante capilarizada, né? E bastante atuante, bastante organizada. a preocupação era o que que isso iria refletir para o restante do país. Esse grau de capilarização, de organização, de atuação, se isso fosse replicado em outras partes do Brasil, bom, pronto. Então, assim, vamos lá. Vamos conter lá, né? Tem até um documentário, não me lembro o nome agora, que vai fazer entrevistas com pessoas de lá, né? E com estadunidenses que vão para lá através desses programas de supostas, assim, ajudas humanitárias. Então, é o Peace Corps que vai lá para ajudar a fome no Nordeste, a seca, a pobreza e tal. E daí, mostra, efetivamente, o que que eles faziam, né? Mostra a ligação, inclusive, de alguns desses estadunidenses com a CIA, que reportavam as condições ali do Nordeste das ligas camponesas para essas instituições de inteligência estadunidense, enfim. O fato é que isso causou muita estranheza quando chega para o Jango, olha só, chegaram 5 mil esse ano com esse visto especial aí e estão indo tudo para o Nordeste. O Jango pede explicações e vai tentar limitar a entrada de novos estadunidenses nesse formato. Então, assim, no ano seguinte já cai um pouco para ser um pouco menos de 3 mil, né? Porque ficou muito evidente, assim, tem alguma coisa acontecendo. Além da USAID, além de, né, todo esse esforço de atuação capilarizada e, assim, com verniz humanitário e popular, a gente tem uma organização daí de um, né, um programa formal, governamental dos Estados Unidos que foi Aliança para o Progresso. Que eu já falei para vocês, inclusive, falei para vocês do livro do Felipe Loureiro, daquele índice ideológico, né? Comentamos que o Brizola ali era considerado um inocente útil, alguma coisa do tipo, né? Enfim. Mas vejam, a gente vai ter um primeiro trabalho sobre isso lá em 1972, tá? Que eu conheço é o primeiro trabalho que mostra o papel dos Estados Unidos de uma maneira mais sistemática, tá? E o papel da própria Alpro financiando governos oposicionistas ao Jango, tá? Esse trabalho é do The Foreign Aid in the Brazilian Northeast, é do... Lembra que eu tive... Como é que é o nome dele? Eu já me lembro, já passo para vocês. E depois, agora, bem recentemente, a gente vai ter o Felipe Loureiro com esse livro, Aliança para o Progresso e o Governo João Goulart, tá? Ali ele traz os índices ideológicos que ele assume, né? Consegue acessar acessar os documentos, alguns deles conseguem liberar esses documentos, né? E... É... 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 Depois eu coloco aqui direitinho que eu não tenho ele, eu tenho uma parte dele só, né? Já há bastante tempo, eu li faz bastante tempo e eu fiquei com uma parte dele só, que era de xerox e tal, mas... Mas ele foi o primeiro, assim, que eu tenho conhecimento que trouxe esse dado. Assim, olha só, Aliança para o Progresso, que era vista como um programa de ajuda, de ajuda humanitária, para desenvolvimento, para erradicação da pobreza e tal. Na realidade, está canalizando dinheiro para governadores anti-regular, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma citação do Felipe Loureiro, onde ele disse que o padrão de distribuição de auxílio econômico da Aliança para o Progresso a Estados Brasileiros claramente foi determinado por fatores políticos. A preocupação, assim, com questões sociais e de pobreza, enfim, era tangencial. tendo contribuído de maneira importante para a desestabilização da administração angular e, consequentemente, para o colapso da democracia brasileira no pós-segunda guerra. Ajuda, tá? Entre aspas, né? Quem é que recebia essa ajuda, então, da Aliança para o Progresso? Como tentativa, efetivamente, de desestabilizar o governo Jango? O Carlos Lacerda recebeu mais de 40%, quase metade da Aliança para o Progresso foi para o Carlos Lacerda, que todo mundo sabe, crítico ao extremo, né? Do Jango, bom, desde o Getúlio, né? Em segundo lugar, temos o Magalhães Pinto de Minas Gerais e depois temos o Adhemar de Barros de São Paulo, a tríade ali, que não à toa vão ter um papel muito importante no golpe, né? O golpe que sai de Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro. Os recursos, então, da Aliança para o Progresso eram via USAID, via AID, né? Para o Brasil, enviados a esses governos anticomunistas, anti-Gular, e que foi um dos maiores sucessos de política externa dos Estados Unidos dos últimos tempos, para que se propunha, né? Obviamente. Esse gráfico é do Felipe Loureiro, do livro dele, tá? Bom, então, olha só, o terreno está sendo assim, né? A gente está tendo um monte de estadunidenses fazendo ajuda, realizando ajuda humanitária no Nordeste, a gente está tendo um monte de programa canalizando dinheiro para determinados governos, determinadas lideranças, que, assim, né? São, tem em comum o fato de ser anti-Gular e anti-comunista, acima de tudo. E, além disso, a gente precisa também de um plano para doutrinar, né? Ou para consensuar a sociedade civil, a partir de uma leitura do Brasil, uma leitura de mundo que seja respeitada. Daí, o papel de intelectuais, intelectuais orgânicos, bem no sentido gramsciano mesmo, né? E que se colocam como técnicos ali. Daí, a gente vai ter o papel importantíssimo do IPs e também do IBADE, no âmbito daí mais tático, tá? Então, agora, vamos falar um pouquinho, né? Dessa criação do consenso no âmbito do IPs e do IBADE, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né? Uma citação onde se diz que a rede entre Estados Unidos e Brasil formada por militares, por exemplo, a Dido Militar na Embaixada Brasileira, o Vernon Walters, o General Castelo Branco, enfim, e por empresários, tá? O próprio Paulo Aires Filho, que foi um dos presidentes, tá? complexo IPs e IBADE, junto com o Ivan Roslacher, não sei falar muito bem o nome dele, mas Roslacher, enfim, foi o fator, então, determinante para a construção do golpe civil militar de 1964. E aqui a gente vai tratar, então, um pouquinho, né? Do... Dessas duas instituições, tá? Uma com um papel mais tático, a outra com um papel mais... intelectualizado, digamos assim, tá? Na criação desse consenso na sociedade, que iria apoiar, né? Que iria dar respaldo para uma intervenção militar, futuramente. O IBADE, é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, tá? Esse que tem um papel um pouco mais tático, porque ele vai atuar diretamente com lideranças políticas, financiar determinadas lideranças políticas, deputados, por exemplo, tá? Federais. E o IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que daí tem um caráter mais intelectualizado, assim, é formado por empresários, e por intelectuais, professores, pela academia também, tá? O próprio Dreyfus vai dizer que o IBADE era a unidade tática e que o IPES era o centro estratégico, tá? Recomendo fortemente, por vários motivos, o livro do Dreyfus, esse aqui, 1964, Conquista do Estado, essa Bíblia, de mais de 60 páginas, 200 páginas são só de documentos, tá? Pra mim, assim, até hoje, eu o considero como um exemplo do que que é uma pesquisa bem feita, tá? Ele tem um recorte teórico gramsciano presente em cada página, ele tem um recorte metodológico excelente, que conversa todo momento com o objeto e com a teoria dele e ele traz dados empíricos que vão sustentar a visão de mundo e a abordagem teórica que ele utiliza aqui, tá? E ele vai focar especificamente no IPES e no IBADE, trazendo nome, inclusive, né, das pessoas, nomeando, saindo do abstrato, né, quem são essas pessoas, que cargos ocupavam, são empresários, empresário da onde, qual é a empresa, né, o que que lucrou com isso, quanto que financiou, então, assim, recomendo fortemente. Bom, segundo o próprio Dreyfus, formação por empresários, né, tinham, o IPES e o IBADE, né, tinham um caráter, então, empresarial extremamente forte, tá? Não só porque empresas financiavam, tá? Mas porque os empresários atuavam ali dentro também, tá? Atuavam, eram agentes também, mas que buscava ter um caráter que fosse representado, pelo menos, ou visto, tá? Como popular. Então, assim, é pra gente tratar de questões públicas, por exemplo, retirar a dimensão privada, tá? Então, assim, não é, é pra ser passado como uma instituição, tanto o IPES como o IBADE, mas sobretudo o IPES, como uma instituição que pensa o Brasil, tá? A partir de critérios técnicos, porque afinal, eles são indivíduos intelectuais, né, que por si só, então, já ocupam um lugar de destaque, respeitado, supostamente, né, assim, e que, portanto, tem a legitimidade de pensar o Brasil e falar sobre esse Brasil e, além disso, apontar caminhos pra esse Brasil. Então, assim, era pra ter esse caráter, assim, popular também, então, assim, a gente tá falando do Brasil, a gente tá pensando o Brasil coletivamente e a gente tá ensinando, colocando aqui caminhos. bastante próximo do que acontece hoje com alguns institutos liberais, que tem esse vínculo bastante forte entre intelectuais orgânicos e empresariado, né, que buscam pensar o Brasil, apontar deficiências e apresentar soluções. O IPs e o IBAD contavam com recursos, né, de empresas, de empresários, então, recursos privados, tá, que eles declaravam eventualmente, mas contavam também com recursos governamentais dos Estados Unidos e aí isso não era declarado, tá, é, claro, mas, aos poucos, foi se montando o quebra-cabeça, tá, e hoje em dia mais de um, mais de uma obra retrata, inclusive algumas trazem alguns desses documentos, cartas, endereçadas, enfim, é, evidenciando o suporte, o apoio de, os recursos, né, públicos estadunidenses que foram canalizados para essas instituições, tá, é, então, assim, desde CIA, né, a própria American Chamber nos Estados Unidos e grandes empresas, corporações, tá, que financiavam, entre elas a Texaco, a Shell, a ESO, a Standard Oil, a General Electric, enfim, a General Motors e por aí vai, tá, pensa nas grandes empresas, lá estão elas, financiando esses institutos. de acordo com o Dreyfus, o IBADE, por meio da CIA, canalizava dinheiro para campanhas políticas locais, tá, então, assim, a CIA não podia canalizar dinheiro para um deputado federal ser contra o governo Goulart e desestabilizar, enfim, frear pautas do Goulart, a CIA não pode, mas um instituto brasileiro pode daí e esse recurso era canalizado por várias vias, tá, é, alguns autores vão até falar da limpeza, né, desses recursos, assim, até chegar ao seu destino final, tá, o IBADE, então, vigorou entre 1959 e 63, tá, e financiava, por isso que ele tinha um caráter mais tático, mais prático, porque ele financiava políticos, né, desde candidatos, tá, desde governadores, desde deputados, enfim, que defendessem uma determinada agenda, né, uma agenda econômica, política, enfim, de alinhamento com os Estados Unidos, às vezes isso não constava no documento, eles assinavam o documento, tá, gente, pra vocês saberem, tinha esse nível de organização, eles assinavam o documento, às vezes nesse documento não constava, assim, ó, você vai ser pró-Estados Unidos, né, pró-Estados Unidos, obviamente que não, mas assim, ó, você vai ser a favor de políticas democráticas e liberais e tal, agora, o que que é esse democráticas liberais? bom, né, daí é que entra os Estados Unidos. Então, o Eloy Dutra, que é outro livro que eu recomendo pra entender o IBAD, porque o Eloy Dutra era um deputado federal, tá, e ele lança um livrinho fininho, mas assim, que é um ataque em cima do outro, com relação ao IBAD, e ele traz documentos, ele foi um dos primeiros a trazer os documentos, documentos do IBAD, tá, o nome do livro já diz tudo, IBAD, sigla da corrupção, e vejam, ele lança esse livro antes do golpe, gente, ele lança em 63, esse livro, e é uma denúncia do IBAD, assim, é uma denúncia do início ao fim, da primeira página, a última, extremamente, é, firme, né, o posicionamento extremamente firme, assim, denunciando a todo momento o papel dos Estados Unidos na política brasileira, e no alto circuito, lá nos deputados federais, tá, como que financiava deputados federais, é, tem até um, tem até uma parte num documentário que se chama O Dia que Durou 21 Anos, que eu recomendo também muito, tá, é, eu não me lembro qual é o, o deputado federal naquele momento, que ele diz, eu vou ter que, daqui a pouco eu me lembro, que ele diz, ah, então, né, chegaram pra mim lá, esse tal de IBAD, dizendo que poderia financiar a minha candidatura e tal, se eu defendesse a democracia, então, ele pensa assim, mas só um pouquinho, eu não preciso de financiamento pra isso, tipo, eu já defendo a democracia, entendeu, isso é óbvio pra mim, e daí que ele começou a achar estranho, né, e assim como ele, o Eloy Dutra e outros deputados começaram a ver que, assim, muitos dos seus colegas estavam sendo financiados por essa instituição pra defender a democracia, assim, algo, né, inclusive, isso não era segredo, eles tinham, alguns deles tinham prazer em dizer, olha só, né, eu fui financiado pelo IBAD para a defesa da democracia, porque afinal, quem é que pode ser contra a defesa dessa democracia? É muito o que a gente trata quando a gente fala hoje em dia da terceirização, né, e da capilarização da política externa dos Estados Unidos através do NED, que é uma instituição governamental para a difusão da democracia, poxa, quem é que pode ser contra o NED? Porque assim, afinal, ele está promovendo a democracia, daí você vai ver o que que é, efetivamente, as ações práticas, você já tem uma outra percepção, né, da realidade. Mas, enfim, voltando ao IBAD, segundo o Eloy Dutra, nesse livro, ele vai dizer que os agentes do IBAD agiram para distorcer o processo eleitoral e tinham a tarefa de selecionar e apoiar cerca de 250 candidatos a deputado federal, vejam o número, tá, muito expressivo, 600 a deputado estadual, 600 candidaturas, além de auxiliar a campanha de oito candidatos a governador e inúmeros aspirantes ao Senado. O documento que eu falei para vocês, tal do documento esse, era o compromisso ideológico, tá, e eles tinham que assinar ali, entre outras coisas, comprometo-me, se eleito, a Câmara Federal, a seguir a orientação ideológica do IBAD. e o IBAD recebia recurso dos Estados Unidos, dessas grandes empresas e do governo dos Estados Unidos, né. Então, no fim das contas, está se comprometendo a seguir uma orientação ideológica desses empresários, dessas empresas e desse governo, que não é o seu. Segundo ainda, o Dutra, o que que eles, né, o que que se organizava ali, tá, a fraude de eleições, né, corromper homens públicos, orientar, entre aspas, a opinião política de órgãos, de imprensa, porque eles faziam esse trabalho também, né, de divulgar dossiês, por exemplo, que seriam vinculados depois pela imprensa. penetrar nos meios sindicais, estudantis e militares, através de um dinheiro farto e inesgotável. Eis a síntese das atividades ibadianas. O Ibad, o Ibad, o Eloy Dutra, né, nesse livro que eu falei pra vocês, bastante firme, assim, né, de denúncia mesmo, ele vai dizer que os ibadianos, que o próprio Ibad, não só não, preconizavam a democracia, como são eles próprios, os coveiros da democracia. Estão enterrando a democracia, né, no momento que eu estou financiando determinados candidatos pra ter uma determinada agenda. E o IPs? O IPs é um instituto de pesquisas, se... Oi? O deputado é o Plinio Arruda. O Plinio Arruda que falou isso? Tá. Obrigada, Luan. E o que é o IPs? O IPs, ele nasce ali também, em 1959, vai até 1963, depois ele tem uma morte, mas ele permanece um pouco ainda moribundo, tá? Mas ele vai fazer essa... essa doutrinação na sociedade a partir de arabossos supostamente técnicos, estudos, né, toda essa questão, assim, então eles vão trabalhar muito em filmes, em jornais, em propagandas, inclusive, assim, antes de... você vai no cinema, antes de ver o filme, tem lá uma propaganda do IPs, tá? No jornal, tem lá um artigo do IPs, um estudo do IPs, tá? Que por si só, você olha, olha, é um estudo do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Então, assim, deve ser confiável, certo? E visava, como o IBAD, né, a desestabilização do governo Goulart. Mas daqui, aqui e agora, enquanto o IBAD tinha um papel muito específico, né, financiando determinadas candidaturas, o IPs vai ter esse papel um pouco mais intelectualizado, digamos assim, né, então papel de intelectuais, mas também de empresários, tá? Que vão ser esses técnicos que vão olhar o que é o Brasil, né, analisar as deficiências do Brasil e propor soluções, tá? Aqui eu coloquei uma parte da carta institucional do IPs, que tá no livro do Dreyfus, onde consta que o IPs era constituído como uma agremiação à partidária, com objetivos essencialmente educacionais e cívicos. Então, formalmente, a missão deles era essa. O IPs seria formado por, também na sua carta institucional, dirigentes de empresas e profissionais liberais que participam com convicção democrática, como patriotas e não como representantes de alguma classe ou de interesses privados. Aqui a gente não é empresário, tá? Aqui a gente está olhando para o Brasil e apontando soluções. Eles se reúnem para analisar a situação e contribuir para a solução dos problemas sociais que surgem constantemente na vida brasileira. Por isso, a direção do IPs conta com a colaboração de professores universitários, de técnicos e peritos que, de acordo com seus postulados, estejam dispostos a trabalhar no estudo e na equação dos problemas nacionais. Então, vejam a aura intelectual desse instituto, tá? Eles publicavam muito, né? Muitos estudos e tal. E algumas dessas publicações versavam sobre infiltrações. Dois pontos. Suas causas e consequências. Infiltrações, obviamente, infiltrações comunistas, A Verdade sobre a Revolução Industrial e um outro que eu adoro, que era uma série, assim, Economia para Todos. Aqui, o presidente do IPs, o Paulo Ares, a princípio, diz ele, a ideia era toda de resistir, não de atacar o governo. Todos queríamos que Jango terminasse seu mandato. Sabíamos que toda a gente em outras partes do mundo estaria contra nós se o depuséssemos. Mas uma série de atitudes do governo Goulart no sentido de uma reforma radical no país, vocês viram a reforma radical, né? Era aquela expropriação de terras, perto das estradas, trará, fizera com que uma ala do IPs começasse a achar que a resistência intelectual não operaria com a devida rapidez. Sincero, o IPs mobilizaria homens de empresa a sanar problemas do país. Nesse processo, segundo o Dreyfus, a elite orgânica modelaria as forças sociais burguesas de uma classe, processo esse que culminaria com a transposição do poder privado dos interesses multinacionais e associados para o governo público do Brasil. Por isso, o bloco econômico dominante teria de vir a ser o estado autoritário que efetivamente se transformou. Essa relação que está dada, mas que ainda poucas pessoas adentram nela, estudam, aprofundam, que é a relação entre políticas neoliberais, porque era isso que eles estavam defendendo, estado mínimo no âmbito da economia, em alguns setores específicos, e governo máximo para sustentar esse neoliberalismo. Então, a relação entre autoritarismo e neoliberalismo, é intrínseca. O Paulo Arcos fazia parte da sociedade muito grande. Então. Uma relação nesse contexto. Daí a tentativa de sair desse think tank e criar outros think tanks, nos seus países e aqui no Brasil. Eu não sabia. Obrigada. aqui um quadro do Dreyfus também, que ele é bem sistemático, ele coloca ali como é que eu, né, como é que eu operava e quem é que estava ali presente. Então, diretores de corporação, escritórios de consultoria, oficiais formados pela Escola Superior de Guerra, então tinha ali também militares, figuras simpatizantes da administração pública, associações de classe empresarial, líderes da UDN, da ADP, o próprio IBAD, né, por óbvio, ADEP, ideia ali, influência, ligações, ação, articulação, segundo o Dreyfus, tá. O complexo IPs e IBAD relata, de acordo com o Dreyfus, no modo pelo qual a elite orgânica da burguesia multinacional e associada evoluiu de um limitado grupo de pressão para uma organização de classe capaz de uma ação política sofisticada, capaz de um golpe, né, bem como o modo pelo qual ela envolveu da fase de projetar uma reforma para o estágio de articular um golpe de Estado. Preparou o terreno, certo? Vejam, por isso que, assim, eu acho tão importante a gente, ao analisar a deposição de um governo, ver toda a capilarização anterior que deu respaldo, que deu sustentação, ou que deu terreno para que isso fosse possível. e daí entra todos esses institutos aqui que a gente está vendo, esses programas, esses financiamentos, enfim, o próprio complexo Ipesibade financiou, organizou, financiou a chamada campanha da mulher pela democracia, formada majoritariamente por mulheres, né, então tinha todo aquele aspecto também do empoderamento feminino, e que, que foi chamada de CAND, né, e que foi justamente essa organização, essa campanha da mulher pela democracia, que vai articular, que vai organizar, que vai financiar parte importante da marcha de 1964, de março de 1964, tá? Então, assim, se a gente vai pegando o novelo e vai puxando o fio, a gente vai chegando, né, e vai complexificando a análise, de fato, né, mas vai chegando nesse emaranhado, assim, que ao fim e ao cabo faz parte de uma classe muito homogênea, né, eles circulam ali entre eles, assim, né, e faz parte de uma classe dominante, econômica, política, que tá ali, e que também, por si só, é bastante homogênea, né, bom, só um adendo, tá, eu acho bacana ver também como o IPs, inclusive vocês conseguem ver nos estudos deles, assim, em alguns deles, como a tentativa do IPs era de tirar o privado e colocar como público o interesse que era no seu, na sua gênese privado, só que a leitura era vista como pública, né, e isso acontece até hoje, né, ou seja, a universalização de interesses que são privados, mas que são vendidos, colocados na sociedade como públicos, como se fizesse bem pra todo mundo, né, então vamos desregulamentar, enfim, em tal setor e tal, como se isso fizesse bem pra todo mundo, vamos, é, vamos, sei lá, ter uma, ter determinadas leis trabalhistas mais flexíveis, entre aspas, como se isso fizesse bem pra todo mundo, né, como se isso fosse universal, fosse um bem público, quando na realidade a gente teria esse privado, tá, então o papel do IP foi muito nesse sentido, assim, tá, e que hoje é desempenhado por algumas outras instituições nesse mesmo sentido, tá, o que que aconteceu? Bom, esses deputados tomam conhecimento, tá, do IBADE e da sua relação com IPs e da sua relação com os Estados Unidos e com financiamento e tudo mais, e chegam à conclusão de que, olha só, é uma interferência de um Estado nos assuntos internos de outro Estado, isso não pode, isso é inconstitucional, vão abrir uma CPI, tá, a CPI vai ser presidida pelo Rubens Paiva, que vai ser depois morto, né, torturado e morto no Rio de Janeiro, no DOI, em 1971, mas, conseguiram colocar nessa CPI vários IBADEianos, vários deputados que recebiam financiamento do IBADE, até porque, assim, era um número muito grande mesmo de deputados federais que tinham recebido, então, assim, querendo ou não, eles estavam lá presentes nessa CPI, tá, o que que a CPI conseguiu? Conseguiu, é, suspender as ações do IBADE, mas não do IPs, tá, porque o IPs, enfim, na época, não conseguiram demonstrar a rede, né, ou atuação efetiva pra destabilização da democracia, coisa que o IBADE tava ali, claro, né, por A mais B, então, o IBADE é fechado, tá, aqui eu coloquei pra vocês uma entrevista que foi feita com o Coronel Hélio Ibiapina, que foi presidente do Clube Militar no Rio de Janeiro, que foi feita na Folha de São Paulo em 1998, tem o link ali pra vocês, e eu, eu acho bacana, assim, porque a Folha pergunta, o que que o senhor sabe sobre a presença norte-americana no Brasil? Daí ele coloca, precisamos primeiro situar isso no tempo, né, bom, é guerra fria, enfim, acompanhei o assunto de 63 a 66, não posso falar do DOI-COD e da UBAN, porque não estava ligado de maneira nenhuma a esse problema, mas em 63, por exemplo, quando o IBADE apareceu em Pernambuco e na Paraíba, tinha alguma ligação com os norte-americanos e com a CIA, sem dúvida nenhuma, e fui até encarregado pelo Castelo Branco, que era o comandante do 4º Exército, de verificar isso, procurei o IBADE pra saber como ele agia e cheguei à conclusão de que realmente era ligado à CIA, tá, isso era o presidente do clube militar, um general. Depois, como é que reagiu o Castelo Branco? Daí, ele diz, olha, ele tinha medo dessa coisa, achava que polarizar com os Estados Unidos, né, e com os comunistas podia transformar o Brasil no Vietnã, então ele mandou fechar o IBADE, enfim, porque o IBADE fechou depois da CPI por um tempo determinado, depois reabriu meio moribundo, tá, porque, bom, já tinha conseguido, né, o que queria e tal, reabriu, mas meio moribundo. Depois, como é que o senhor descobriu isso? Daí, ele diz, pela minha experiência e cursos em informação, eu encontrei, por exemplo, o agente da CIA, que era metalúrgico de São Paulo, contratado para verificar a ação sindical no Brasil, apesar de ser da CIA e como era brasileiro, ele não quis dar as informações à CIA sem dar conhecimento a alguém de segurança no Brasil. Ele relatava sistematicamente para os Estados Unidos o que estava acontecendo por aqui, mas me transferia aos relatórios. Eu sei que eles sabem, nesse nível. Aqui eu coloquei jornal na época, a IBADE é peça mestre do imperialismo e do latifúndio, aqui do semanário, os cinco bilhões do IBADE vieram do estrangeiro, quando, assim, jornais publicavam esse tipo de matéria, esse tipo de denúncia. além disso, temos algumas outras ações, eu estou me estendendo muito, né, gente? Não? Tá, é que a gente ainda vai um pouquinho com os cadernos brasileiros, por exemplo, tá? que era fruto, tá? De uma organização ali chamada de Congresso pela Liberdade da Cultura, sediado em Paris, fundado em 1950, e que patrocinava, financiava esses cadernos, tá? Cadernos brasileiros, que vão funcionar justamente ali no período imediatamente anterior e posterior ao golpe, tá? E que tinha fundos dos Estados Unidos, inclusive, verba secreta da CIA, tá? Aqui, de acordo com o Ridente, nesse livro, a experiência da revista Cadernos ajuda a demonstrar que intelectuais e artistas brasileiros tendiam a aceitar seu lugar subalterno no cenário internacional, mas participavam do jogo com relativa autonomia e tiravam proveito dos embates da Guerra Fria para conseguir apoio externo, fortalecendo suas posições no campo intelectual interno, disputando também corações e mentes nos anos 60. Não se tratava de marionetes, conduzidas por interesses exteriores, mas de agentes ativos a negociar sua posição e influência. Isso eu acho importante porque, assim, até agora a gente está vendo o papel dos Estados Unidos, financiamento dos Estados Unidos, seja de empresários, seja de governo, enfim. Mas, efetivamente, muitos desses institutos, dessas organizações, eram organizados por brasileiros. então, a gente não pode tirar a responsabilidade desses brasileiros, o próprio golpe. Existiu apoio? Existiu. Existiu financiamento? Existiu. Mas não foi, assim, como se eles fossem completamente coagidos, obrigados a fazer o que faziam. Eles tinham interesse em fazer isso. Tinham interesses particulares, privados, em fazer isso. Então, daí, de novo, o que eu comentei com vocês lá no início, que esse curso, ele visa mostrar o papel dos Estados Unidos. Mas, a gente precisa sempre ter em mente que existe uma agência aqui também, doméstica, em todos esses países que a gente analisou até agora, que não vai ser tratada nesse curso, porque o nosso foco é Estados Unidos. mas que existe. Então, no sentido assim, não vamos retirar a responsabilidade de quem atuou aqui dentro. E é nesse sentido que eu acho muito importante essa fala do Ridente. O IPs, então, qual é a relação do caderno com o IPs, por exemplo? O IPs comprava esses cadernos que eram financiados também pelos Estados Unidos, pela CIA, verba secreta da CIA, e distribuía para todos os seus filiados. O periódico, assim, se associava aos esforços das classes dominantes para desestabilizar o governo gulhar sem que isso estivesse explícito. De novo, é aquele caráter técnico, intelectual, ah, é caráter dos brasileiros. Poxa, já dá todo um, né? Quem escreve, ah, é um professor, é um pesquisador, é um intelectual, enfim. aqui, um outro aspecto, tá, de cooptação, aqui um pouco mais ativo e visível, não tanto, não tão subterrâneo ou invisível, silencioso, aqui não, aqui foi, era para ser visível, tá, que era, eram os intercâmbios patrocinados, né, em grande maneira, por verbas públicas estadunidenses e também privadas estadunidenses e brasileiras, tá, de grandes empresários, intercâmbios para estudantes no Brasil para irem até os Estados Unidos, tá, gratuito, tudo pago. Vejam, a gente está falando de intercâmbios de um mês, tá, para estudantes que estavam na graduação. Muitos deles, a maioria até, oriundos, assim, Nordeste, mas também São Paulo, Rio, tá, que faziam parte de uma seleção, eram escolhidos e daí iam passar esse um mês nos Estados Unidos, num programa, assim, que eu já, já vou falar para vocês como é que é. Não eram poucos, tá, eram cerca de 80 por ano, tá, pensa, em uma década foram enviados 839 estudantes, em alguns anos foram mais que 80, tá, assim, não era pouca coisa, vigorou entre 62 e 71, nesse período quase 900 foram enviados, 900 estudantes brasileiros, tá, o recurso, então, vinha de empresas multinacionais e do governo dos Estados Unidos através da aid, da USAID, depois, tá, quem é que era selecionado? Qual era o perfil? Bom, eram estudantes de graduação, né, mas, vejam só, não eram necessariamente pró-Estados Unidos, por quê? Porque esses já estavam cooptados, não precisamos desses, entendeu? Vamos rezar para o convertido? Não, vamos fazer intercâmbio, levar os que estão ali, ó, que a gente pode tentar cooptar, então, assim, os que estão em cima do muro, ou mesmo os de esquerda, vamos levar eles lá, tá, porque os convertidos não precisam mais, né, não vamos gastar recurso com isso, então, assim, aqui, coloquei para vocês uma citação do próprio Lincoln Gordon, tá, onde ele diz que a presidente dessa associação universitária interamericana, que era uma brasileira, né, mas que tinha vínculos, inclusive tinha um escritório em Nova York, ele diz que ela, essa presidente, fazia questão de se inclinar a favor dos esquerdistas, para não pegar os tipos meio americanizados e dar a eles esse impulso extra. Eles tinham representantes em todo o país, todos os estados, cuja tarefa era identificar líderes estudantis que tendiam a ser de esquerda ou de extrema esquerda, e esses aí passavam na frente na seleção daí, tá, porque é de interesse que esses possam ir. Ou seja, vocês iriam, talvez? Posições nacionalistas e antiimperialistas eram tidas como pró-soviéticas, especialmente se interferissem nos negócios das empresas norte-americanas na região. nesse contexto, passaram a ser muito bem-vindas as ações como as propostas por essa associação, que faziam parte do esforço de conquistar corações e mentes, de lideranças emergentes, porque eram estudantes de graduação numa época em que, bom, era uma elite muito específica que tinha condições de fazer uma graduação, né? Se ainda é, imagina naquela época, particularmente entre jovens da elite acadêmica, influenciados por ideias de esquerda. O que que era esse intercâmbio? Olha só, primeiro, era um avião fretado, todo ele, avião comercial, não, avião fretado, tá? Junto com esses estudantes, ia médico, se vocês tem algum problema, lá tem o médico pra cuidar só de vocês, iam os seus professores, professores brasileiros, iam membros da própria associação, claro, né? junto, iam monitores pra ajudar esse grupo lá de estudantes, tá? Chegando lá, eles ficavam hospedados numa casa de família, bem ao estilo, né? Estadunidense, tradicional, assim, aquela casa, dois pavimentos, sequinha na frente, na região de Boston, e faziam um curso de verão em Harvard. em Harvard. Não precisa ver escuro, hein? Em Harvard, de verdade, daí, tá? Não é só pra colocar no látis, faziam. Tudo pago, né? ao fim do curso de verão, eles ainda ganhavam de brinde uma estadia pra fazer um circuito na região Nova York, Washington. E a cereja do bolo, as primeiras, os primeiros intercambistas, né? Que foram, conseguiram isso, a cereja do bolo era conversar com o presidente dos Estados Unidos, com o Kennedy, tete a tete ali, ó, fazer perguntas pra ele. Ali tá a foto do primeiro desses encontros, ali, ó, tete a tete. Camila, isso me lembrou muito daquela viagem que eu fui sem querer dos jovens líderes, e a gente teve um super café, como presidente do Senado da Argentina, e aí também com um diplomata que falou que eles não queriam pensadores críticos, que eles queriam soldados. Então, é bem parecido a ideia. Sincero. Como tinha estudantes considerados esquerdistas, ali, né? Eles viram que esse negócio tete a tete, que foi tentado na primeira vez, não deu muito certo. Porque, assim, começaram a perguntar o que é imperialismo? Me fala sobre as políticas imperialistas dos Estados Unidos. E o Kennedy ficou nervoso. E daí, na segunda tentativa, o que eles fizeram daí? Deixaram a aproximação ali, tá? Só que o Kennedy ficou um pouquinho mais resguardado, e não era qualquer pergunta daí, né? A gente tem uma seleção ali um pouco mais prévia, acordada ali, tá? Mas, ainda assim, tinha essa cereja do bolo aí, né? O contato com o presidente da grande potência ocidental dos Estados Unidos. Vejam, o informe no jornal. Viaje gratuita aos Estados Unidos para universitários. Gente, quem é que não vai? Quem é que não vai aplicar? A Associação Universitária Interamericana convida estudantes brasileiros matriculados no terceiro ano de qualquer faculdade oficial a se candidatarem a uma viagem gratuita aos Estados Unidos, a ser realizada durante o mês de julho, calor ainda, verão, do corrente ano. Perfil. Quem é que ia? Além de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Pernambuco, olha lá, Miguel Arraes, Ligas Camponesas, né? Vamos pegar esse pessoal de lá. Mas era majoritariamente estudantes de direito e de engenharia, tá? Tinha alguns de medicina ali também e tal, mas direito e engenharia, tá? Os que mais foram. Esses bolsistas, ao retornarem, né? Eles acabaram, alguns deles, ocupando, de fato, cargos de destaque, né? Cargos de liderança, inclusive, na política, na economia, no empresariado, tá? Inclusive, na academia, com reitorias. Alguns deles viraram reitores, vice-reitores, enfim. De acordo com o Ridente, com esse intuito de formato acadêmico, o documento, a missão dessa associação, explicitava que a associação era uma entidade composta e patrocinada por cidadãos americanos e brasileiros residentes no Brasil que estão essencialmente interessados na liderança do país. Então, assim, a gente está pagando tudo isso, vocês vão voltar com olhos muito favoráveis aos Estados Unidos e vamos implementar isso no Brasil. Ou seja, pretendia-se contribuir para a formação de elites dirigentes, tá? Por isso, graduandos, né? E por isso, essa elite intelectual na construção de uma liderança democrática no Brasil, tá? Aqui eu já falei para vocês, né? Do plano de contingência, do relatório da CIA, e temos o 31 de março, né? Primeiro de abril, de 1964. E aqui eu só coloquei para vocês sentirem, assim, o que era o clima, né? Naquele momento, assim, e como que aquele terreno ali foi realmente todo construído nesses anos anteriores por toda essa rede altamente capilarizada, tá? A ponto de uma... um número muito expressivo de jornais naquele dia publicarem em seus editoriais, editorial desse tipo, tá? O nome desse editorial era Basta. No jornal Correio da Manhã, tá? do Rio de Janeiro, 31 de março, na primeira página. Ele tá ali. Até que ponto o presidente da república abusará da paciência da nação? Até que ponto pretende tomar para si, por meio de decretos, lei a função de poder legislativo? Então, assim, aqui eles já estão colocando que virou uma ditadura. Até que ponto contribuirá para preservar o clima de intranquilidade e insegurança que se verifica presencialmente na classe produtora dos empresários? Até que... Até quando deseja levar ao desespero por meio da inflação e do aumento do custo de vida à classe média e à classe operária? Até que ponto quer desagregar as forças armadas por meio da indisciplina que se torna cada vez mais incontrolável? Basta de farsa. Daí começa. Basta de guerra psicológica, queremos reformas de base voltadas pelo Congresso, pautadas pelo Congresso, não pelo Jango. Queremos a intocabilidade das liberdades democráticas. Por isso, queremos te destituir. Mais ou menos isso. Queremos a realização de eleições em 1965. A nação não admite nem golpe, nem contra-golpe. Quero consolidar o processo democrático. Então, para isso, você precisa sair. Basicamente, essa é a ideia. Os poderes legislativos, judiciários, classes armadas, forças democráticas devem estar alertas e vigilantes e prontos para combater todos aqueles que atentam contra o regime. Inclusive, o próprio regime, inclusive, o próprio governo, no caso. O Brasil já sofreu demasiado com o governo atual. Agora, basta. No dia do golpe. E assim como esse e outros vários editoriais. Bom, falamos então de todo o terreno organizado, capilarizado, orquestrado, com o papel dos Estados Unidos, de grandes empresas, mas também do governo dos Estados Unidos para fazer possível esse golpe cívico-militar. ou civil-militar. Mas, o que não se tinha a certeza no imediato pós-golpe era o papel dos Estados Unidos no âmbito militar. Até então, ok, eu sei que o IBAJ, não sei o que, eu sei que tinha lá o PIS Corpus no Nordeste. eram coisas assim soltas, tá? E capilarizadas. Quando a gente começa a ter acesso a esses documentos que começam a ser liberados, a gente começa a ver que de fato houve uma operação militar que por acaso não foi colocada, não foi efetivada. Tá? Mas ela estava pronta aqui na nossa costa para ser efetivada. Que foi a Operação Brother Sam. e que assim, também era aquilo, né? As pessoas falavam, algumas pessoas falavam, ah, o marinheiro que estava lá, que foi deslocado para a costa do Brasil sem entender muito bem porquê. Tem um programa, tinha um programa, foi um dos programas que mais tempo ficou na televisão aberta dos Estados Unidos, que era de um conservador muito famoso, William Buckley, e era um programa chamado Firing Line, tá? Onde ele tinha debates ali, ele tinha uma plateia e ele sempre chamava algumas pessoas ali para conversar com essas pessoas e para fazer debates mesmo, assim, então ele conservador às vezes inclusive chamava pessoas consideradas de esquerda e tal, o próprio Chomsky já foi e tal. E daí, uma vez ele convida o Carlos Lacerda e alguém da plateia pede a palavra e porque o Carlos Lacerda diz, não, não houve papel nenhum dos Estados Unidos e tal, e esse cara da plateia diz, houve sim, houve sim porque eu estava lá e eu vi. Então, assim, o que chegava era tudo muito solto, assim, sabe? Então, era daquele marinheiro que estava lá estacionado e daqui a pouco a frota dele teve que ir para a costa do Brasil e tal, até que quando começam a ser liberados os documentos a gente começa a ver a forma que foi isso, tá? A grandiosidade dessa operação. Foi uma operação, então, aprovada pelo presidente Lyndon Johnson em 1964, lembra que não previa, essa operação não era prevista naquele plano de contingência de 63, tá? Ela foi aprovada, orquestrada, assim, às vésperas do golpe. foi chefiada pelo general Brown com o intuito duplo, primeiro, de intimidação, tipo assim, intimidação agular e aos militares que apoiavam ainda o Jango, tá? Mas também de apoio tático, se preciso fosse. então ela estava lá pronta, precisou, a gente está aqui. E se não precisou, já valeu, porque a gente está mostrando que a gente está aqui, para esses militares. A justificativa formal para a Operação Brother Sun era da ameaça comunista, da defesa da democracia, da liberdade, o de sempre. Formalmente, então, era uma simulação de exercícios navais próximos à costa brasileira, assim, coincidentemente, no dia do golpe. A frota dos Estados Unidos sai de Aruba, uma parte dela sai da Virginia também, chega próximo ao Rio de Janeiro com destino a Santos, e ali fica alguns dias. Inclusive, tem os telegramas do Lincoln Gordon, solicitando e vendo como que andam os preparativos, enfim. Aqui tem um mapa, que está no Atlas FGV, do que foi a Operação Brother Sun e a frota toda. Foi um envio, veja a grandiosidade, um envio de um porta-aviões, um porta-aviões forestal, destroyers com mísseis teleguiados, armas e munições, quatro navios petroleiros carregando combustíveis para o caso de falta de abastecimento, né? Eles estavam prevendo uma guerra civil aqui no Brasil. Então, sim, estamos ali para ajudar os oposicionistas de Goulart. Estamos levando combustíveis. Navio de transporte de helicóptero, oito aviões de caça, cinquenta helicópteros com armamento e tripulação, seis navios de guerra, um encuraçado, vinte e cinco aviões, um navio de transporte de tropas e gás lacrimogênio, sete aviões levando cento e dez toneladas de armas, oito aviões de tanque e um avião de comunicação. Tinha até mantimento, assim, tinha tudo, uma guerra civil, tá? Aqui tem os documentos, tá? Nesse livro aqui, que é um livro genial, do Marcos Sacorreia, porque, assim, oitenta por cento do livro são documentos, onde ele vai explicar e contextualizar esses documentos, mas o grosso do livro são os documentos, que ele tem acesso, que ele traduz e que ele coloca aqui, tá? Então, aqui são esses documentos traduzidos, onde se coloca ali o que que ia estar dentro dessa operação, Tantos navios, tal, 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 tanto de armamento, não sei o que, e mesmo a operação sendo aprovada e a logística dela. De acordo com o Moniz Bandeira, essa mobilização, a Operação Brother Sun, certamente não visava apenas fornecer apoio logístico aos sublevados, mas também a intervir militarmente no Brasil, se necessário, tá? Vejam, não foi necessário, se fosse, eles interviriam, militarmente, né? Os chefes do Estado Maior Conjunto do Pentágono tinham diversos planos prevendo todas as alternativas e ações desde a ocupação do Nordeste, onde já se encontravam cerca de 5 mil oficiais, suboficiais e sargentos norte-americanos, os boinas verdes, até o desembarque em Santos. Então, tá tudo dominado. Vejam, não foi necessário, tá? Mas eles estavam prontos, tudo bem. De qualquer forma, serviu pra intimidar. Dizer, ó, se vocês não recuarem, a gente vai intervir. Estamos aqui. E daí, a escolha, digamos assim, né? Que não foi bem escolha do Jango de evitar uma guerra civil, porque a gente sabe hoje que ele tinha conhecimento de tudo isso. Então, assim, era uma guerra, bom, já perdida na perspectiva ali, né? A gente tá falando de militares que se rebelaram contra o Jango, que a gente tá falando da maior potência ocidental naquele momento, com, assim, com essa grandiosidade de armamentos, né? Aqui na costa, sabe? E daí, a escolha, que não é escolha, né? A obrigação dele, meio que, de parar a evitar um banho de sangue, uma guerra civil, ele sai do Brasil e não resiste. E fica no exílio, onde vai morrer, né? Sem nunca ter voltado. aqui. O golpe, se iniciamos, vocês sabem, por Minas Gerais, vai até o Rio de Janeiro, enfim. A Operação Brader Sun é cancelada às 17h22, dia 2 de abril. Então, assim, chegou, não foi necessário, muito bem, vamos embora. E aqui eu coloquei o último pronunciamento do Jango, que está num documentário do Silvio Tendler, Militares da Democracia, numa noite em que forças reacionárias desencadeiam mais uma vez o golpe contra as instituições democráticas e contra a libertação econômica da pátria, reafirmo a minha inabalável decisão de defender esse mesmo povo contra as arremetidas da prepotência e da pressão do poder econômico. Bom, vai ter um momento ali que o Brizola vai querer que ele fique, que ele resista, até que ele decide se exilar e sair. Como resultados, a gente vai ter na noite de 1º de abril o senador Auro de Moura Andrade que declara vaga a presidência da república. Vocês devem ter ouvido, vocês já ouviram aquele áudio. Assim, declaro vaga a presidência da república. Enfim, deve ter aplausos, e protestos também. Ele declara vaga inconstitucionalmente porque o Jango ainda estava em território nacional e dá posse ao Ranieri Masili, que era o presidente da Câmara dos Deputados. O governo Lyndon Johnson imediatamente reconhece, já estava, acho que, com o ofício pronto ali e já tem ali a sua escolha do Castelo Branco, que já era alguém com muito trânsito, com lideranças estadunidenses. Segundo o Lincoln Gordon, foi uma grande vitória para o mundo livre. Os 21 anos, que vão se transformar em 21 anos de ditadura militar no Brasil. E aqui, de novo, o Lincoln Gordon, estou absolutamente convencido de que a finalidade principal da Revolução Brasileira, de 31 de março e 1º de abril de 64, era preservar e não destruir a democracia. E acredito que os acontecimentos a partir de então confirmaram isso. Bom, aqui coloquei para vocês, não sei se vocês conhecem, se transformou em livro, mas era um projeto feito pela Arquidiocese de São Paulo, coordenado pelo Paulo Evaristo Arns, que é o projeto Brasil Nunca Mais. É muito interessante que eles foram muito rápidos em começar a coletar depoimentos de torturados, de familiares, de desaparecidos, enfim, e coletar essas informações, pegar, inclusive, documentos que transitavam no judiciário desses indivíduos e sistematizar ali nesse projeto. E aqui eles colocam, reza o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos assinado pelo Brasil que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ao castigo cruel, desumano ou degradante. Mas em 20 anos de regime militar esse princípio foi ignorado pelas autoridades brasileiras. A pesquisa revelou, a pesquisa desse projeto, quase uma centena de modos diferentes de tortura. E eles trazem também cada tortura cometida e descrevem cada uma delas nesse projeto. Mediante agressão física, pressão psicológica, e utilização dos mais variados instrumentos aplicados aos presos políticos brasileiros. A documentação processual recolhida revela com riqueza de detalhes essa ação criminosa exercida sob a auspício do Estado. Os depoimentos aqui parcialmente transcritos demonstram os principais modos e instrumentos de tortura adotados pela repressão no Brasil. E daí por fim eles vão falar que a tortura foi indiscriminadamente aplicada no Brasil, indiferentemente de idade, de sexo, de situação moral, física e psicológica em que se encontravam as pessoas suspeitas de atividades subversivas. Eles trazem até as crianças que foram torturadas. Não se tratava apenas de produzir no corpo da vítima uma dor que a fizesse entrar em conflito com o próprio espírito e pronunciar o discurso que, ao favorecer o desempenho do sistema repressivo significasse sua sentença condenatória. Justificada pela urgência de se obter informações, a tortura visava imprimir a vítima a destruição moral pela ruptura dos limites emocionais que se assentam sobre relações efetivas de parentesco. Por isso, trazer o marido, trazer a esposa, trazer o filho. Assim, crianças foram sacrificadas diante dos pais, mulheres e grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram para incriminar seus maridos. Depois, mais recentemente, tem o relatório com vários volumes da Comissão Nacional da Verdade também. Aqui é um documento enviado pelo Departamento de Estado no dia 31 de março ao Lincoln Gordon, que, assim, bom, está tudo pronto, só aguardando aqui. O Lincoln Gordon manifesta estar muito feliz com a sublevação iniciada em Minas Gerais porque evitou que a Operação Brother Sun de fato fosse efetivada. Então, evitou uma coisa muito desagradável, que seria a necessidade de intervenção militar americana no Brasil. A necessidade. Então, sim. Aqui, eu trouxe para vocês uma entrevista que foi feita com ele bem recentemente, em 2009, tá? E ele ainda foi muito evasivo. Essa pessoa está em fim de vida, sabe? Eu pensaria, agora pode falar, né? Agora pode... Mas ainda assim, ele foi bastante evasivo. Ele disse. Bom, a pergunta é, afinal, deu ou não deu dinheiro a candidatos simpáticos aos Estados Unidos nas eleições de 62 no Brasil? Bom, a gente já tem todos os documentos, mas demos, ele vai ser demos, definitivamente. Com o passar do tempo, considerei que esse foi um erro de nossa parte. Quanto a CIA gastou no Brasil? A minha estimativa é de que foram 5 milhões de dólares, que ele admite, né? 5 milhões de dólares. Mas não se produziram resultados importantes. Quem recebeu ajuda? Ah, houve um grupo de candidatos, geralmente à direita do centro, simpatizantes dos Estados Unidos. Claro, né? Aquele lá, é o Lacerda, é o Magalhães Pinto, é o Ademar de Barros. O senhor pode citar nomes? Eles não me lembro. Nunca vi a lista. Eu não estava envolvida no processo. Era uma ação da CIA. Um dos objetivos seria suprir literatura sobre a economia liberal para contestar enorme quantidade de literatura esquerda. Assim, vamos colocar em equilíbrio isso. O governo cubano e possivelmente o governo russo estavam fornecendo dinheiro para a publicação de material no Brasil. Qual foi a participação dos Estados Unidos na queda do presidente Goulart? Tá, daí ele diz, a participação ativa, vejam o ativa, né? Foi zero. Por quê? porque não tinha militares dos Estados Unidos aqui, entendeu? Apunhando arma. Não tinha um avião, um helicóptero caindo aqui, entendeu? Como aconteceu com Granada. Não tinha esse papel ativo. E ele foi muito esperto porque ele disse isso. Mas, especialmente depois do comício do presidente Goulart, na central do Brasil, houve vários contatos, inclusive entre o adido militar da embaixada, Vernon Walters, e o Marechal Castelo Branco, em que se demonstrou o interesse numa oposição. É verdade que o senhor disse ao presidente Kennedy, ainda em 62, que talvez fosse preciso destituir o presidente Goulart? É, eu disse que existia a longo prazo a possibilidade de que os acontecimentos evoluíssem até o ponto em que essa alternativa deveria ser considerada. Então, sim, né? Em resumo, sim. Tá. Como surgiu a ideia de mobilizar uma frota americana que seria deslocada para o Brasil em 64? Ele diz, a minha ideia foi que, na eventualidade de uma tentativa de derrubar João Goulart, um grupo militar brasileiro poderia ser contestado por outro grupo militar, claro, leal ao Goulart, né? Eu imaginei que poderia haver uma divisão do país, uma guerra civil, com militares em lados opostos. Numa tal eventualidade, os Estados Unidos, evidentemente, terem uma preferência pelo lado anti-esquerdista, pelo lado anti-João Goulart. Naquele momento, considerei, então, a possibilidade de que uma frota armada com a bandeira americana visível no litoral brasileiro terem um resultado desencorajador para o lado progular e encorajador para o lado anti-Goulart. Sincero. Tá aqui. Era pra intimidar. Isso aí. Nem tentem. Nem tentem. Por fim, deixo aqui a sugestão desse documentário que já falei antes, né? O programa, aqui a Phyllis Parker de novo, o programa de ação norte-americano parece estruturado para beneficiar os Estados Unidos, política, econômica e militarmente, mas ao que tudo indica, sem maior consideração pelo impacto de seus empreendimentos sobre a integridade das instituições de outros países. Segundo esses critérios, direitos reivindicados pela Declaração de Independência soam cada vez mais como princípios que se aplicam somente aos Estados Unidos e seus cidadãos e frequentemente à custa do sacrifício desses mesmos direitos em outras nações. Um outro livro que eu não comentei com vocês, mas que eu recomendo também, é esse do Edmar Morel, O Golpe Começou em Washington. E ele foi reeditado recentemente. E, bom, aqui finalizando mesmo, finalizo com o Dreyfus, já que usei tanto ele, né? E recomendo muito o livro do Dreyfus sempre aos que não estudando seu passado estão fadados a repetir os mesmos erros. Isso, obrigada, tá, gente? Fico à disposição agora. Comentários? Uma informação interessante, Carolina, é que o nível de atuação do IPEIS ele chegou ao ponto que em 66, já que o Castelo Branco o IPEIS foi considerado um órgão de utilidade pública pelo governo no ano de 66. Órgão de utilidade pública pelo governo estadunidense? Não, pelo governo brasileiro. Aham. Isso, com o Castelo Branco decretou que o IPEIS tinha essa representação. E foi, né? Exato. E aí, muito deprimidos? Analisando toda, desde a primeira aula, a construção, os outros países, perceber o padrão e a forma como os casos anteriores dos outros países são utilizados como justificativa, tentar identificar possíveis contrastes em relação a esses apoios dos Estados Unidos. Eu acho que é um exercício importante, mas eu acho que é sempre importante não perder de vista essa noção de que, para além de uma atuação externa, de uma intervenção, existem grupos nacionais que mantiveram o sustentável e eles se apoiaram. No fim, o que me deixa mais revoltado é essa coisa, a frase do Dreyfus é perfeita, assim, a gente, no passado, a gente vai repetir os mesmos erros. Se a gente for parar de pensar, os institutos liberais fazem a mesma coisa que o IPEIS e o IPEIS fizeram, só que agora eles não são, não têm ali diretamente um cara da CIA conversando, mas é o mesmo processo? e esses institutos estão em toda a América Latina mudando a opinião pública, fazendo políticas públicas e a gente continua assim, ai, é muito triste, a gente continua sofrendo ingerência ainda e a gente fala sobre isso e a gente, ai, é muito triste, difícil, não é muito triste, difícil, a gente não tem memória nenhuma. É, não tem memória. Não tem, não existe memória. A gente não tem, a gente não fez um trabalho, assim, de resgate da memória, isso é fato, né, e daí, claro, quando não se faz isso, se não tem memória, a gente... Não, eu sou mentista, se comemora o dia, se... A revolução, é assim, quem comemora, tem por que comemorar, eu não vou criticar o filho do militar, o filho do Castelo Branco, que ele botou no Twitter dele, que é a revolução, bom, ele é filho do Castelo Branco, eu ficaria, me estranharia se ele falasse contra, entendeu? Olha só toda a criação que ele teve, todo mundo, a forma que ele enxerga o mundo, essa, agora eu critico, sei lá, minha avó que trabalhou nesse tempo, falar que a ditadura era boa. A gente não fez o trabalho também pedagógico, assim, de resgate, no sentido, assim, de museus, sabe, de... de uso desses espaços, inclusive espaços que foram utilizados como centros de tortura, para ser objeto de evidência, sabe? A história da ditadura é um pedaço da história do Brasil, que o professor vai lá dar em alguma aula, também é quando foi dada, é quando que eu vi. E se a gente for ver na Argentina, memória e justiça é uma disciplina, não é, tipo, que momento que a gente teve de tudo, não, é memória, é lembrar disso, que a gente passou isso aqui, vocês têm que aprender no todo, e não no momento perdido, que ficou lá atrás. E memória e justiça sempre junto, né? Exatamente. É o próprio museu lá da ESMA. A senhora sabe dizer se tem algum trabalho sobre a trajetória desses indivíduos que fizeram em Tancana? O livro do Ridente, eu acho um bom começo, que é bem recente, mas que ele cita todos, assim, todos, não, né, não tem como, são 800 e tanto, mas ele cita um número bem expressivo de indivíduos que participaram, e cita por onde começar também, assim, alguns têm livros, têm memórias da sua vida, enfim, daí ele traz isso também. Então, o livro do Marcelo Ridente, eu começaria por aí. Então tá, gente, vamos encerrar então, obrigada pela presença, e na próxima aula a gente fala, então, de guerras drogas, plano Colômbia, década de 90, tá? Obrigada. Obrigado.